E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manoel, falando diretamente de São José do Rio Preto, a Brita, a Brita e eu. Às vezes eu erro a minha introdução, vocês perceberam? Eu tinha que ter falado assim, eu, a Brita, a Brita e eu, pra dar certo. Mas beleza, vocês entenderam, né? Tô fazendo um rolezinho e tô andando na maciota, tá pessoal? Ó, eu vou explicar por que que eu tô andando na maciota, tá? A minha moto, ó, pra quem tá entrando, é uma Iron 883, tá bom? Aquele modelo N, 2017, essa moto, pessoal, é fenomenal, é fantástico. Quem quer ter Iron, pode comprar, que eu recomendo. É muito boa a moto mesmo, tá bom? É isso aí. Bom, Manézinho, vocês sabem, eu tô com 52 anos, né? Eu fui inventar de ir ao médico, fazer um check-up. Gente, apareceu problema, pra tudo é quanto é lado. Eu nem vou falar aqui, porque eu não quero relatar problema aqui. Mas, uma coisa, eu precisei ir atrás, né? Das milhares de outras coisas. Uma, eu precisei ir atrás, que é voltar a ter uma vida saudável, né? Eu, antigamente, eu pedalava, andava de bike. Mas, quando eu pedalava e andava de bike, eu tava tendo alguns problemas, assim. Eu sentia dores pra tudo quanto é lado, pessoal. Dor na coxa, dor no pé, dor na panturrilha, dor no ombro, dor nas costas. E eu achava que, se eu continuasse pedalando, isso ia passar. E, de fato, diminuiu um pouco, mas nunca passou, né? Aí, dessa vez, aí eu parei um pouco com a bike, voltei. E esse não é o assunto, tá, pessoal? Tô fazendo uma introdução, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Aí, voltei ao médico. E, enfim, eu vou voltar pra bike. Que a bike é excelente como método, né? Que você pode utilizar pra fazer esporte. E é uma qualidade de vida que você vai ter muito boa. Só que eu vou fazer certo agora. Antes de começar a fazer bike, eu estou na academia. Já comecei a fazer academia, pra pegar um condicionamento. E aí, daqui 30 dias, eu volto pra bike. Primeiro, eu vou fazer academia durante 30 dias. E aí, eu vou fazer assim. Durante a semana, academia, final de semana, bike. Vou esperar dar 30 dias, pra mim começar a ir pra bike, tá? O cara achou que eu ia passar do lado dele. E eu vou. Só que, antes de passar, deixa eu ver se ele não vai querer fazer a loucura de entrar aqui, né? Ó. Então, beleza. Aí, voltei pra academia. Segunda-feira agora. Voltei pra academia. Beleza? Gente. É que eu tô sentado na moto. Porque se eu tentar sair da moto e andar 10 e ir do ponto A pro ponto B. Ai. Eu vou sentir dor. Mas tá doendo tudo, galera. Tá doendo tudo. Parece que tem agulha nas coxas, assim, ó. Se eu deixar cair alguma coisa no chão e eu tentar agachar pra pegar. A hora que eu for levantar, eu tenho que chamar alguém. Um guindaste. Tem que ser com guindaste. Ô, meu Deus do céu. Como que a gente se deteriora fácil? Manézinho. Mas, ó. Isso é normal. Quem tá fazendo academia e tá começando. Essas dores é normal, tá? É. Isso é normal. Todo mundo sente dor. Mas agora, qual que é o lance? Você tem que continuar. Se você parar, essas dores vão demorar, hein? Pra ir embora. Então, eu vou continuar meus exercícios. Que tá legal. Tá gostoso. E é isso. Agora. Tudo isso que eu falei é pra dizer que nós precisamos nos cuidar, né? Eu ando com essa moto direto. E eu tenho muito estresse, pessoal. Eu passo... Parece que não. Eu brinco com vocês no risado. Mas eu tenho muito estresse. Tá? E ultimamente, o que mais me estressou... Agora nós chegamos no ponto do vídeo. O que mais me tem me estressado é isso aqui, ó. Ó. Vou até parar aqui, ó. Ó. Parei aqui. Olha isso aqui, ó. Fiscalização eletrônica. Tá bom? Isso aí é o que tem me estressado. Então, quando eu comecei a falar do vídeo, eu falei dessa moto, né? Que ela é boa, ela é gostosa, tudo. Só que é o seguinte. Olha a velocidade que eu tô andando, pessoal. Quarenta por hora. Aqui é sessenta, né? Eu vou fazer uma curva aqui pra mostrar um negócio pra vocês. Olha aqui o radar, ó. Ó. E todo esse estresse é porque eu recebi cinco multas num único mês. Eu achei que era quatro, é cinco. Teve um vídeo que eu falei que era seis. Eu tava tão nervoso, mas é cinco. Ó. Quarenta por hora, né? Aqui tá cheio de radar aqui, ó. Eu tô em segunda, né? Tô em segunda. Eu vou pôr primeira. Tá em primeira, ó. Olha só o que que acontece. Quarenta, né? Tô em primeiro, ó. Já passei de quarenta, pessoal. Tô a sessenta. Como? Essa moto aqui você não percebe. A hora que você vê, você já passou. E aí os caras colocam quarenta por hora em lugares que não faz sentido. Não tem ninguém. Por exemplo, aqui, ó. Você tá vendo alguém nesta rua? Paredão de um lado, paredão do outro. Não tem ninguém aqui. O condomínio é fechado. O problema é lá pra dentro, ó. Ó. É condomínio aqui, ó. Entra lá pra dentro. Trinta por hora. Tudo bem. Aqui tá certo. Mas daqui pra lá, ó. Se você passar de trinta lá na frente, vai levar multa. Tá cheio. Tem radar. A prefeitura pôs aqui. E é um lugar gostoso pra passear. É aqui, ó. Então, ó. É o seguinte. Olha aqui, ó. Tô em segunda. Já vou passar de quarenta. Se eu soltar a moto no ponto morto, ela já... O peso da moto já faz passar de quarenta, pessoal. Aí, trinta, ó. Não. Fala. Vê se tem condição. E aí, eu tô andando em Rio Preto. Tá cheio de radares em Rio Preto. Cheio. Cheio. Em lugares que você não faz sentido nenhum. Tá lá quarenta por hora. Então, tá lá o radar de quarenta por hora. Atrapalhando todo mundo. Ah, pessoal. Olha. É terrível, viu? Terrível. Eu não sei como é que vai ser, não. Por isso que eu tive que... Esse estresse todo que eu passei com outras coisas. Eu comecei a fazer atividade física. Por quê? Você libera substâncias no organismo que são benéficas. Que te tiram isso aí. Tira esse estresse. Tira tudo. Quando você tá fazendo academia, você tá pedalando. Por exemplo, eu gosto de pedalar e ver natureza. Olha lá. Olha esse rio, pessoal. Olha que coisa linda. É artificial, ó. Tem gente pescando ali, ó. Ó. É o cara para o camó de badarvinho, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tem vindo alguém. Não, não tá vindo ninguém. E foi lá pescar, pessoal. Olha lá, ó. Eles tão ali. Pensa se você tá preocupado com o boleto segunda-feira. Não tá. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Então, o que que acontece? A vida da gente não é só trabalhar, não. Não, galera. Não dá. Eu. Eu. Depois eu vou revelar para vocês. Não sei lá. Talvez nem fale nada. Mas, se eu não cuidar da minha parte emocional, eu posso ter problemas seríssimos. Eu já tive um que eu já tô resolvendo. Graças a Deus. Peguei bem no comecinho. Vai dar para resolver. Mas, assim. Tudo derivado desses dias que a gente vive de loucura. Dias de loucura, pessoal. Nós não temos paz. Entendeu? Você não tem nada. Você compra a moto. Você tem que ficar pagando IPVA. Pagando isso. Pagando aquilo. Não é sua. Entendeu? Se você parar de pagar, os caras prendem a moto. Você vai viajar. Tem que ficar pagando pedágio agora. Para tudo quanto é lado. Eu me estresso com isso aí. Você tá andando na cidade. Chega na tua casa. Cada dia chega uma multa. Porque você andou num lugar a 40 por hora. Olha aqui, ó. Eu tô andando quase dá para andar de bicicleta. Aqui, ó. Eu já tô a 40, ó. Não tô fazendo nada, pessoal. Então, é difícil. É difícil. Eu tô... Eu tô... Por isso que eu... O que mais me aliviava antes. Que eu sempre falei aqui no canal. É que eu pegava a moto para andar. Para desestressar. Lembra que eu falava isso? Agora nem isso eu tô podendo fazer. Porque eu tô levando multa. Não dá. Então, assim. Agora eu tô esperto, né? Eu já sei os lugares que dá para dar uma andadinha um pouquinho mais... Um pouquinho mais rápido. Mas, assim. 40 por hora, gente. Esse governo tinha que pôr a mão na consciência. O que é 40 por hora? Aí, ó. Aqui, ó. Não tô fazendo nada. Passou aí de 40 já, ó. 30, ó. 30. Não é nem 40 aqui. Então, é o seguinte. Tô andando pinhaninha aqui. Deixa eu ver se eu consigo andar nos 30. Não consigo. Em terceira. Vou ter que reduzir para segunda lá, ó. Para andar em 30 aqui. Eu tenho que reduzir para segunda, galera. É duro, viu? Então, é o seguinte. A vida da gente é complicada. Então, a gente tem... Você tem que ter uma qualidade de vida. Então, vou fazer esporte. Andar na bike. Fazer academia. Isso é bom. A moto ajuda. Viajar com os amigos é muito bom. Porque, pelo menos na rodovia, você sabe que você pode andar 110. Infelizmente, né? Você não pode ficar rolando cabo. Eu nunca fui de rolar cabo. Vocês sabem que eu não sou assim. Complicado, galera. Ah, tá doido. Pessoal, não esquece, tá? Nós temos aqui no canal a nossa plataforma das rifas. Que eu coloquei. Tem muita gente adquirindo os números. Falta lá os números do capacete. Se você quiser participar, tem ali disponível o número para o capacete, para a bota, tá bom? Então, entra ali. Pus um link aqui na tela. Você entra. Escolhe o seu número. Beleza? Se você ganhar, eu entro em contato. Se você estiver próximo da minha região, eu vou até você. Levo o prêmio. A gente faz um vídeo. Ou, se você preferir, eu mando para você na tua casa, pelo correio. Não tem problema nenhum. Beleza? É tudo, tudo assim, transparente aqui no canal. Sorteio pela Loteria Federal. São poucos números. Beleza? Você tem uma chance boa de ganhar, tá bom? E aí, você coopera com a gente aqui, tá? Beleza? Então, é isso. Voltando, voltando, voltando. Estou passeando com a moto, pessoal. Olha que lugar bonito. É para desestressar, né? Olha aí, ó. Só não pode correr, né? Então, uma moto dessa, 800, 900 cilindradas, pessoal. Uma Harley. Isso aqui esquenta. Isso aqui não é para ficar andando de 10 por hora, 20 por hora. Essas motos não foram feitas para isso. Agora, você tem que andar 30 por hora dentro de uma cidade, porque os bandos de pessoas querem tirar o... Querem fazer lucro, né? Querem fazer lucro. Porque não faz sentido. Ó, põe 50 quilômetros. Qualquer um para. Separa qualquer veículo a 50 quilômetros. Quase que instantaneamente. 50, 60, pra lá. Beleza. Agora, 40 por hora, 30 por hora, não tem condição. Não tem condição. Para. A gente... Você vive num ambiente que te oprime desse jeito. Onde já se viu, multa para tudo quanto é lado. Sabe? E não adianta. Você não consegue vencer o sistema. Não consegue. É a minha palavra contra o sistema. Aí é tudo multa de velocidade, pessoal. Eu não passo em sinal vermelho. Eu não cometo infrações, né? Olha onde o cara me para. Não. Fala para mim se não é para revoltar, pessoal. Ah, vá para cima. Olha. Eu vou entrar aqui, ó. Me para na frente da entrada, gente. Caramba. Ô, aí é para entrar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ó, tá vendo? Ó, tô... Manézinha, você tá nervoso? Eu tô melhorando, galera. Eu tô melhorando. Eu tô melhorando, galera. Ó, eu vou dar uma paradinha aqui na Triumph. Para ver uma situação. E a hora que eu voltar, eu vou contar para vocês o que é. Tá muito interessante. E eu já volto, tá, pessoal? Daqui um pouquinho eu volto, turma. Galera, voltei. Vou aproveitar que eu ainda estou aqui na Triumph, ó. Eu gosto de vir aqui, pessoal. Olha a fila de moto. Coisa mais linda. Parece que os caras colocam de propósito, né? Ó. Eu sou muito apegado nessa... Eu gosto demais dessas motos. Esse final de semana... A Tri... A Tiger... A Tiger... A Triumph vai ceder uma moto para mim fazer... Tomadas para eles. E eu vou ficar com ela no final de semana. Uma 900. Mas... Eu aparei aqui agora pelo seguinte. Essa Tiger 900 aqui, ó. Aqui na loja. Se você procurar um dos meninos... Pode falar... Vou até deixar aqui embaixo, tá, pessoal? Os dados da Triumph... Para você entrar em contato... Ou com o Miguel, ou com o Gabriel, ou com o André mesmo. Essa Tiger 900 aqui, ó. Ela está em uma promoção super especial, pessoal. Essa moto aqui... O valor dela de mercado é R$ 77 mil, tá? Aqui na Triumph... Se você procurar eles... Vocês conseguem adquirir essa moto... Com um desconto de R$ 7 mil. Está saindo por R$ 70 mil a moto, tá? Então, assim... Quem está procurando uma Tiger... Né? Uma Tiger 900. Olha que moto bonita, pessoal. Até dei uma afastadinha aqui, ó. Para pegar melhor a moto. Com a tecnologia que essa moto oferece... Que é muita tecnologia, pessoal. Para pagar um valor diferenciado... Procura eles aí, tá bom? A moto tem bastante tecnologia. Olha só que bonita. Tem acelerador eletrônico. Você tem aquecimento do banco. Você tem o painel, né? Que você pode integrar com o seu celular... Com o GPS... Com as suas músicas. Tudo você controla aqui pelo joystick, ó. Cadê o joystick? Acho que está aqui. Aqui, ó. O joystick, ó. As funcionalidades do painel, né? Já está com o quick shift, né? Bem com o quick shift. Tem cavalete central. A moto, né? O tanque, se eu não me engano, é de 20 litros. O tanque de 20 litros. É isso aí. A moto é fantástica, pessoal. Eu vou ficar com essa moto no final de semana para fazer tomada. E se vocês acompanharam o canal, eu vou... O Miguel vai falar sobre a moto. Para a gente fazer uma introdução para aqueles que têm interesse nesse tipo de moto. Olha, é uma tricilíndrica, tá vendo? Três cilindros, ó. A moto é linda, pessoal. Linda. E pensa numa moto que tem força. Essa moto aqui. A moto é muito forte mesmo. É muito boa. Motão. Então, eu vou ficar com essa. Só que eu pedi para ver se eles liberam a branca. Para mim, eu gosto de andar branca. Eles vão liberar. Ai, ai, ai. Esse manézinho. Tiger 900, galera. Procura aqui na Triumph. Fala com um dos meninos se você tiver interesse. E detalhe, isso facilita, tá? Você pode financiar o resto. Fazer financiamento. Se você tem alguma moto, né? Se você quer dar como par de pagamento, você conversa com ele. Para eles te falarem como que é feito isso aí. Beleza? Tudo muito bacana mesmo. Agora, vamos voltar ao nosso assunto. Deixa eu ligar a brita. Ó. Ei, motão, viu? Essa é a brita, galera. Galera. Então, eu vim aqui na Triumph. O pessoal vai me ceder a Tiger 900, né? No final de semana. Vou pegar na sexta e devolver na segunda. Pensa se não é. Olha só. Como que é legal isso, né? Dado a confiança da concessionária no manezinho do motoqueiros do bairro, galera. Olha aí a confiança. Eu me sinto lisonjeado com essa confiança. E foi assim. Nós estamos negociando porque eles aqui da Triumph que ofereceram para o Manuel, né? Falou, Manuel. Você tem o seu canal, você tem feito os vídeos. Vamos dar mais oportunidade do teu público conhecer as motos. Vamos fazer o seguinte. Escolhe uma moto aí para ficar com você por final de semana. Você vai falando, vai fazendo as tomadas, vai fazendo conteúdo. E vai trazendo informação para a galera do a Triumph. Eu falei, beleza. Vamos fazer sim. Aí começou. Nesse primeiro final de semana eu vou ficar com a Tiger. Depois eu vou pegar a 900. Depois eu vou pegar a Tiger 660. Que são as motos que estão entrando na linha de promoção da Tiger, tá, pessoal? Tem bastante promoção aí. Agora a da Tiger 900 está interessante. R$ 7.000 de desconto é um valor considerável, hein? Considerável. R$ 7.000 é muito, beleza? Ah, e detalhe, pessoal. Se você pegar a moto, além de R$ 7.000, não esquece. Fala que você está vindo pelo canal para você poder adquirir os brindes. Que eles vão dar para quem falar que é do canal, tá? E são brindes interessantes, tá bom? Beleza? É isso aí. Então, ó. Voltando. Estou em terceira, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma avenida chamada Avenida Juscelino Kubitschek. Nessa avenida aqui eu levei três multas. Dá cinco, eu levei três daqui. 40 por 40, pessoal. A velocidade aqui, ó. Estou em segunda, já está em 40, ó. Aí tem um radar aqui que é fixo. Dois radars lá para trás, né? Em dois pontos diferentes, fixos. E se eu não me engano, deve ter algum móvel. Porque não é possível, pessoal. Não é possível. Aí, ó. 45, não dá. Você tem que ficar segurando a moto, gente. Olha, é complicado, viu? Eu já sei que eu estou ficando um pouco repetitivo. Porque esse assunto aí das multas, eu já venho rolando ele. Já faz alguns vídeos para trás que eu tenho falado disso. Então, vocês que estão me ouvindo falar de novo. Perdoa, manézinho. Mas é assim. O que acontece com o meu canal, galera? Eu falo aquilo que está me inspirando no momento, né? Porque o meu canal é um canal assim. Dos meus passeios. Das minhas aventuras, né? O meu conteúdo é família, né? Não é um canal assim, igual o do Rodolfinho da Z. Que você tem ficha técnica de moto. Ou você compara uma moto com a outra. Não é. Entendeu? Aí das minhas viagens, com os amigos. É bem assim, sabe? De repente, eu posso até criar um segmento no motoqueiro do bairro. Para trabalhar um outro tipo de top. Mas eu ainda não comecei a fazer isso. Porque o meu dom é esse. Eu pego, sento na moto e começo a falar. Eu faço meus passeios. Vocês estão seguindo aí. Hoje eu estou com a minha Iron, né? Que eu curto de paixão essa moto. Eu gosto demais dela. Eu estou com a Iron. Mas, por exemplo, no final de semana eu vou ficar com a Tiger. Se com essa moto eu já levei cinco multas. Porque não dá, pessoal. Em primeira você já passa de 40. A Tiger 900 vai ser a mesma coisa. Entendeu? Essa cilindrada aqui e a Tiger 900. Essa moto, para mim, ela tem 883 cilindradas. Então, assim, 900, né? 17 cilindradas para 900. Só que a Iron é uma moto que ela tem, assim... Ela tem muita força. Ela tem uma pegada forte na saída, sabe? Ela tem. É uma moto boa. É gostoso. Para andar na cidade e tudo. Mas aí, pessoal, eu já estou a 80, ó. Eu nem estou sentindo que eu estou a 80. Para mim é que eu estou a 20 por hora. Olha aqui. Sabe? Tem que ficar tirando a mão. Porque você não sabe onde está o radar hoje. É problema, viu? Então, vocês perdoam o manézinho. Agora eu voltei na minha academia, né? Fazendo academia. Vou pegar meu condicionamento físico. Vou voltar para a minha bike. Gente, eu não vejo a hora de começar a pedalar no meio das trilhas. Agora, por que eu parei o pedal? Eu vou dizer por que eu parei. Porque eu passei mal, pessoal. Numa trilha de 60 km, eu passei muito mal. Muito mal mesmo de que achando que eu ia parar no hospital. Mané! Verdade, gente. Do nada, assim, ó. Eu sempre pedalei. Pedal de 70, 80 km. 55. Naquele dia, eu passei muito mal. Agora eu sei por que. Minha resistência estava muito baixa. Eu fui inventar de pedalar. Porque eu estava vindo de uma semana de gripe. Fui inventar de pedalar. Resistência baixa. Depois dos primeiros 15 km, eu já não estava aguentando mais. Eu fui inventar de andar mais 40, 30 km. Aí, para voltar, eu não consegui voltar. Começou a dar espasmo muscular em cima da bike. Nas coxas. Ficava pulando músculo, pessoal. E uma sensação ruim. Eu falei, ó, vou morrer. Hoje é meu último dia na Terra. Eu pensei. Aí, você já viu, né? O pessoal teve que me guinchar de bike. Você sabe como é que funciona isso? Guinchar de bike? Você está na tua bike. Alguém pega, vem por trás. Põe a mão nas tuas costas e vai te levando. Essa pessoa, ela tem que aguentar. Levar você e ela, né? Porque ela tem que pedalar pelos dois. Aí, a pessoa cansa, vem outro. E vem outro. E aí, foi. Por vários quilômetros, alguém me guinchando. O pessoal revezando para me guinchar. E eu passando mal em cima da bike. Aí, por fim, chamaram uma perua Kombi. Aí, vieram me pegar de perua Kombi, galera. Eu, Manézinho e a bike dele. Olha o trabalho que o Manézinho deu. Agora não. Agora estou fazendo diferente. Vou fazer academia. Vou adquirir um condicionamento. Aí, eu vou pegar a bike. Vou começar de novo, de boa. E não vou fazer pedal de 60 quilômetros, não. O máximo que eu vou fazer é 20 quilômetros. Só para dar uma passeada. Depois, eu vou aumentando, sabe? É isso. Tem uns pedaos em curto que dá para fazer no meio do mato. É legal. Eu gosto demais, pessoal. Muito bom. E aí, a qualidade de vida vai melhorar. Vai voltar ao normal. Beleza? E é isso, galera. Então, ó. Videozinho de hoje. É isso. Nós estamos passeando aqui com a Brita. Eu, inconformado, né? Porque eu tenho a moto para me desestressar. E agora, eu ando me estressando com a moto. Porque, através da moto, estão recebendo multas. E alguém vai falar assim. A culpa é tua, que você não presta atenção. Tudo bem. Eu não vou discordar. Só que, gente, para e pensa. 40 por hora, uma moto dessa aqui, é ter que andar em primeira. Tem que andar em primeira. Não tem jeito. É muito complicado isso aí. Então, existe uma situação que é imposta aos motoristas. Que foi feita para tirar dinheiro deles mesmo. É a forma da prefeitura aqui da cidade arrecadar o dinheiro. Arrecadação. Meio de arrecadação. Não tem outra explicação. Não tem. Ah, gente. É isso aí. Bom. O videozinho está ficando grande, turma. Ah. Opa. Deixa eu virar aqui, galera. Eu gosto de virar aqui. Eu mostro um negócio para vocês. Depois eu já vou encerrar o vídeo, ó. Eu venho por aqui. Olha. Eu gostaria de morar nessa ruazinha aqui, ó. Numa dessas casas. Se possível. Está vendo aquela parede lá na frente, ó. Aquela ali. Aquela parede ali. Aquele muro. É do cemitério. É o cemitério. O Jardim da Paz, chama. É muito bonito ali dentro. O... Né. Aqui, ó. O cemitério. Aí aqui são as casas que ficam em frente ao cemitério. Olha só. Não tem vizinho de frente, ó. Esse pessoal aqui, ó. Tem as ruas só para eles. Os dois lados da rua para estacionar, ó. Só para eles. Aqui uma visão maravilhosa. Embora seja um cemitério. A visão é maravilhosa. Eu gostaria de morar aqui. Minha esposa, quando eu falei isso para ela, falou. Você está louco. Eu jamais moraria em frente ao cemitério. Eu falei. Por que? Os mortos não fazem nada. Aí, ó. Olha lá. Isso aqui tudo, ó. É o terreno, né. Jardim da Paz, chama aqui, ó. E aqui é a frente do cemitério Jardim da Paz, ó. Está vendo? Legal, né, galera? É isso aí. Bom. O vídeozinho já está ficando grande, turma. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou, galera! Tchau, 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 tchau.